A nossa equipe recebeu informação de um acidente grave na avenida do CPA. Nós chegamos aqui no local e acabamos de saber por populares que a vítima foi encaminhada para o HMC. Segundo as informações, a vítima tem 25 anos de idade, motociclista, que acabou perdendo o controle da sua motocicleta aqui neste ponto. Ele colidiu contra esta árvore e depois se chocou contra o poste. Ele estava nesta motocicleta e como você pode acompanhar nas imagens de Carlos Augusto, sangue por toda parte. Infelizmente, o jovem de 25 anos não existiu e acabou morrendo dentro da ambulância do SAMU. A nossa equipe estava conversando com os populares que estavam ajudando aqui, principalmente no trânsito, como você pode observar. Este ponto da avenida Historiador Rubens de Mendonça, mais conhecida como a avenida do CPA, é um ponto escuro e infelizmente pode ocasionar em outros acidentes. Dá uma olhada na situação que ficou a motocicleta. A frente da motocicleta ficou parcialmente destruída. Neste ponto, muito sangue. Segundo a informação de populares, foi neste ponto que ele caiu, onde estava a sua cabeça. E provavelmente ele colidiu aqui. Acabou batendo a cabeça no poste. O capacete que está próximo às ferramentas de trabalho. Vamos pegar aqui. Pelo jeito, não tem nada de sangue. Possivelmente, na hora que ele colidiu contra a árvore, o capacete acabou saindo da cabeça. Não estava preso através da presilha. Sendo assim, ele acabou ficando vulnerável e se chocando contra este poste de iluminação. Triste. A caixa destruída. Aqui tem um facão, algumas ferramentas de trabalho. E aqui, um pedaço da motocicleta que acabou também ficando destruída. A nossa equipe registrando mais um acidente motociclístico. Agora com uma vítima fatal. Parabenizar as equipes do SAMU, que chegaram rápidos aqui no local. Sendo que a base é próxima, aqui na região do Concil. Então, rapidamente, eles chegaram aqui. Populares falaram para a nossa equipe que eles estavam reanimando a vítima. Colocaram a vítima dentro da ambulância. Mas aí chega a informação para a esposa e para o parente que estava, até agora há pouco, aqui no local do acidente. Que a vítima acabou morrendo dentro da ambulância do SAMU. Colocaram a vítima dentro da ambulância do SAMU.